Então, tô aqui já piscando pra ela porque eu sei que a gente vai ter muita participação, porque eu tenho certeza que você, minha amiga e o meu amigo também, de repente olhou pro espelho hoje, aí parece assim, meu Deus, parece que meu rosto despencou, caiu, a papada tá aparecendo, tá te incomodando, a flacidez e a gordura localizada também, pois saiba que hoje há procedimentos menos invasivos que podem, junto ao estilo de vida saudável, claro, do seu autocuidado, melhorar esse aspecto que incomoda muitas pessoas. Até a fibra ótica tem ajudado, viu? E eu tô recebendo aqui, né, essa querida dermatologista Cíntia Cunha. Cíntia, a gente tá praticamente na mesma palha. Combinado, né? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? A gente tem tempinho bom pra gente poder conversar a respeito disso e ajudar aí os nossos amigos e as nossas amigas, porque não se resume só ao rosto das mulheres, principalmente, quando a gente fala de flacidez e papada, né? Até porque os homens estão buscando cada vez mais se cuidar também, a gente vê esse movimento. E eu acho que o contorno do rosto é uma área que incomoda quase todo mundo, porque quando a gente começa a envelhecer, começa a acumular gordurinha não só na papada, mas às vezes no bulldog ou em outras áreas do corpo, que às vezes incomoda bastante, né? Por que isso acontece, Cíntia? Olha... Gente, quando a gente vai envelhecendo, é interessante entender que existem várias modificações. Primeiro, que a gente tem uma... a estrutura do osso diminui. Quando a gente avalia, existe uma remodelação do osso. Então, é como o osso... a parte óssea do rosto, ele sustenta a pele. É como se o cabide encolhesse. Então, quando a gente tem menos suporte, o rosto começa a desabar um pouquinho. Mas tem uma coisa muito interessante que vai além da estrutura óssea. É a pele que fica mais flácida e áreas de gordura dentro do rosto se deslocam e vem parar aqui embaixo. A gordurinha aqui também acumula-se um pouquinho. Então, o rosto, ele vai perdendo o formato. E aí, eu tenho que começar essa preocupação, esse tratamento com o que a gente tem hoje, que nós vamos discutir, o quanto antes ou perceber tarde, depois ainda tem jeito? Sempre tem o que fazer, né? A gente vai sempre tentar evitar uma cirurgia para que fique mais natural, para que o resultado seja mais tranquilo também para o paciente. Mas, começar antes é muito melhor, né? Hoje, a gente sabe que a partir dos 30 anos já dá para fazer um prejuvenation, ou seja, uma prevenção para você gerenciar o seu processo de envelhecimento de maneira legal, né? Que aí fica mais tranquilo também os tratamentos. Quer fazer uma pergunta para a Cinti? Aproveita, 998-97000, nosso WhatsApp. Vai lá no nosso canal do YouTube também e participe. A gente vai mostrar um dos tratamentos já, já. Mas hoje a gente tem um leque, né? Que vai, assim, vamos supor, vai ser indicado para cada uma das pessoas, para cada situação? Mônica, olha, mudou tanto esse processo de rejuvenescimento. Antigamente, o que a gente fazia? A gente preenchia uma ruga, um bigode chinês, uma olheira. Hoje a gente entende que o paciente estar natural envolve tratar qualidade de pele, flacidez, gordura, essa área de perda óssea. Então, hoje, a dermatologia, ela varia desde os produtos injetáveis, ácido hialurônico, botox, até as tecnologias de ultrassom microfocado, ultrassom, que se fala muito. As tecnologias que melhoram flacidez, os bioestimuladores, como esculptra, toxina. Então, assim, tem tanta coisa. Por isso que é importante ter alguém que você confie para te ajudar a gerenciar e escolher os melhores tratamentos. Eu quero mostrar um dos tratamentos para vocês agora. Já está chegando aqui, olha, pergunta para a Cinti, que já, já eu vou trazer. Faça isso mesmo. Cinti, eu vou te pedir para que você me acompanhe aqui para o nosso televisor, justamente para mostrar, porque eu fiquei impressionada. Esse tratamento aqui é aquele com fibra ótica, que é o mais recente? É, Mônica, isso é uma grande novidade que chega no mercado, que é uma tecnologia chamada Endolaser. É um aparelho que, através de uma fibra ótica, a gente faz um furinho aqui na pele, como se fosse fazer um preenchimento ou um esculptor, alguma coisa. Então, é um furinho bem pequenininho. A gente anestesia a região e vem com a fibra ótica dentro da pele, em toda essa área desenhada aqui, para dissolver a gordura. E o aquecimento que ele promove na pele gera uma produção de colágeno intensa, que cola essa pele na papada, sabe? Então, ela fica mais coladinha. Demora quanto tempo, mais ou menos, esse procedimento? É um procedimento que vai durar em torno de uma hora. E aí, o paciente vai ficar meio inchadinho, meio doloridinho naquele dia. É uns dois dias de recuperação. Ele pode trabalhar normalmente, não vai precisar de repouso, não tem nesse sedação. É feito no consultório mesmo, é minimamente invasivo e é realizado por médicos, né? Porque ele é minimamente invasivo, mas é importante ter todo o cuidado. É importante você falar isso para as pessoas procurarem. É necessário ser um médico ou uma médica, né? Gente, é importante que esse procedimento seja realizado por médicos, porque a gente tem essas áreas desenhadas, são áreas de risco, que passam inervações, que passam nervos, artérias e vasos, que precisam de muito cuidado. Porque, às vezes, uma aplicação equivocada pode levar a uma parestesia, às vezes, um desvio, o lábio pode ficar torto, o paciente pode ficar com assimetrias no rosto. Então, por ser um procedimento em que uma fibrótica esquenta a pele, não pode ir em uma região nervosa, então tem que ter cuidado. Essa aqui é a fibra ótica. A fibra ótica é um material de plástico ou de vidro, onde a força, a ponta do laser, da energia, fica toda na ponta. É muito bonita ela, assim. É muito interessante de ver. E quando a gente aplica por baixo da pele, a luz vai se movimentando conforme a gente vai com essa fibra ótica, movimentando nos locais que a gente quer dissolver. É o minimamente invasivo que a gente estava falando, né? É o minimamente invasivo, né? Aqui também, né? E, assim, é interessante porque a gente pode usar para tratar a gordurinha da papada, mas das bolsas, das pálpebras, ou, às vezes, uma gordurinha do sutiã, a barriga, aquele umbigo triste, que a flacidez do abdômen incomoda, colotes, qualquer área que eu tenha um acúmulo de gordura. E o interessante também é lipoma, né? Porque onde tem gordura, a barriga. Então, a gente pode tratar essas regiões que a gente quer. São pequenas áreas, tá? Nunca é o equivalente a uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração de abdômen total. Não é isso. Não é isso. Mas pequenas áreas. E a gente estava vendo muito que hoje tem muitas pessoas que têm lipoma. Lipoma são acúmulos de gordura, que a gente tem em algumas áreas circunferenciais, assim, redondos, e que, às vezes, remover cirurgicamente gera um corte muito grande. E agora, não. Com um furinho só a gente entra, vai ali naquele lipoma, dissolve ele na hora, vai ficar meio inchadinho, meio doloridinho alguns dias, mas depois passa. E essa imagem aqui, o que a gente está vendo? Olha, aqui é uma região de abdômen e o objetivo é tirar aquela pochete, né? Então, a gente faz a aplicação nas duas metades da pochete e o mais interessante que a gente percebe é que a gente sente a gordura dissolvendo na hora da aplicação. E outra coisa que é importante dizer, não tem dor. Porque é uma anestesia local, aplicada, o paciente não vai sentir nada. E é interessante usar, depois desses procedimentos, aquela calcinha modeladora, que comprime um pouquinho o abdômen, pra deixar ele mais coladinho, né? Pra diminuir um pouquinho essa região.